De repente Pra você e nem pra mim É que a gente já passou por isso antes Foi legal, mas como sempre teve fim Sei de cores salteando essa história Você briga por ciúme e vai embora Quando fica sozinha você chora Telefona e me procura toda hora Vai embora Agora é cada um em seu caminho Chorando eu vou ficar aqui sozinho Lembrando as alegrias do passado Vai embora E leve nossos planos e o futuro Não vou te procurar, eu te asseguro De hoje em diante estamos separados Sei de cores salteando essa história Você briga por ciúme e vai embora Quando fica sozinha você chora Telefona e me procura toda hora Vai embora Vai embora Agora é cada um em seu caminho Chorando Chorando eu vou ficar aqui sozinho Lembrando Lembrando as alegrias do passado Vai embora Vai embora Vai embora E leve nossos planos e o futuro Não vou te procurar, eu te asseguro De hoje em diante De hoje em diante estamos separados Estamos separados Separados Para sempre em diante estamos separados Vamos nos separados Todos nós vamos nos ensinar Mas nos separamos Nós já vamos nos separados